Estava fazendo sem índice, sem baixa? Estava fazendo só as guitarras aí agora? É, estava só assim. Ficou bom agora? É, é a primeira vez que a gente está lá. A gente veio aqui e o Jason ficou marcando mais ou menos. Só que alguma coisa saía, né? Ele não dava pra ele derrar direito. Fica mais solto assim, cada um. A gente até chamou... A gente tinha chamado um amigo nosso pra ficar na bateria, não sei o que o cara regua. É a primeira oportunidade, o cara... Faz assim, enxergar. Regou? Seu jovem? Não, aqui é um bocadinho. Eu gosto ou não gosto. A gente está excelente. A gente está com problemática, né? É, eu sei. Aqui, estou sendo prático. A gente tem a voz que não está... Tinha falado pra ele marcar no outro estúdio. Fica ali pra dentro. Fica ali pra dentro. Do Gustavo, baixo. Um coroazinho. Fica ali pra dentro. É a melhor? É a melhor. Aí tudo fica mais espalhado. Então abre mais o som. Então... A caixa... Pra voz tem umas duas caixas de retorno. Que fica mais da bateria. Aí dá pra... Aqui, aqui, aqui... Aqui, aqui. Aqui, aqui, cedo, aqui. Uma vez só, vamos pra cada... Essa música vai ser muito foda. De novo, você tá pegando as partes, tá pegando o namorado? Não, 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 não. E aí no caso seria uma afirmação normal, seria um si e um sol. É isso aí, seria... É uma parte singular no caso. É, num... É que aí ele faz, no refrão, ele segue pra um lado e eu sigo numa oitavada que é outra coisa. Aí, deve dar meio que... Mais esquerda não tá aí. Fundamental. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Colabar no sol. Fa make sense! E a Arcarguman Grãos. Fazer entrar lá em baixo, e aí onde a 2500 feeling soa. Des viagem lá Tem sparko, né? Tá thickão. Tu Goathe, mano. A minha eu vim pra cá, é. Essa parte que eles fazem essa parada... Essa parte que parou. Embaixo continua, né? Embaixo continua. Embaixo continua. Olha, é fluir, né? Aí é o que você sentir. Não tem embaixo ainda, só tem o outro. Passa que amanhã a gente grava. Oi? Passa que amanhã a gente grava amanhã. Parar de chupela. Já foi. Já foi. Passa a cor ali, deixa a bateria lá. Quando a gente tá olhando, depois você vai botando o resto. Grava e bota na rádio. É real. Esse aí é tipo de rádio hoje, mano. É essa parada, mano. É essa parada. É essa parada. É essa parada aí. Boa? Mais uma vez? Esse efeitozinho aí no microfone, tá? Alô? 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 Isso é a pamonha e... É? Não, não sei até a pamonha. O gás não dá, né? Alô? Alô? Isso é a pamonha. Chegou o carro do gás. Alô? É tipo... Você imagina um cara de cueca saindo com یہa de super herói... Super gás, ele tá chegando lá. Tá pra acabar o seu dia... Você acorda bem pra caramba assim e passa esse carro assim... Chegou o carro do gás e pô, seu dia acaba cara, ele vai quando pra casa. Você acha que a gente tá fazendo uma moça assim? Tá bom o frio né? Então a gente tá usando a terra Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Amém. 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não